Mega Shopping pra você é só alegria na forma de pagamento, você encontrar tudo de bom pra artigos esportivos. Gente, é aqui que você tem que vir, não fica rodando por aí não, porque você vai encontrar nem tudo que você quer e nem sempre no preço que você pode procurar e muito menos forma de pagamento. Porque não é todo mundo que tem essa vantagem não, hein, Sassinho? Conta pra gente. Mônica, aqui em loja de fábrica da São Paulo é o Pargato. Bom, quatro vezes no cheque, sem entrada e sem juros. Ou em cinco vezes no cartão, sem entrada e sem juros. É muita moleza pra você levar aquele tênis legal pra mamãe. Aliás, dia das mães já tá começando a pipocar por aí, hein? Isso, exatamente. É mesmo? Nossa, já começamos a vender por aqui também. Claro que sim, porque olha, um presente bacana pra mamãe é um belo tênis ou é um agasalho. Já chegou a coleção inverno, então aquela gola mais quentinha, mais alta, manga comprida, os agasalhos maravilhosos, de repente, bem quentinhos. A mamãe vai adorar e você tem essa forma de pagamento especial. E é loja de quem fabrica, isso que é o legal, não é mesmo? Exatamente, é isso aí, loja de fábrica da São Paulo. Vale a pena, com toda essa condição de pagamento você não pode perder de jeito nenhum. Olha, tem blusa, tem camiseta, tem jeans, tem artigos esportivos, tem a bola, tem a meia, os acessórios, tudo de bom. E o atendimento é o autosserviço. Como é que é o autosserviço, gente? Vamos lá, olha, não tem aquela perturbação do vendedor pegando no teu pé, vamos lá, a senhora quieta, foi bem servida, a senhora já foi atendida. Nada disso, você anda pela loja, você se serve. Se você tiver dúvidas, tem um funcionário. Uma pessoa pra tirar dúvidas, perfeita. É o autosserviço, é o autoatendimento e preço é o que faz a diferença aqui na Mega Shop. Olha aí, a coleção inverno já chegou e você tem calças bárbaras aqui. Fala pra gente. Essa calça Top Plus, o Brin Santista, preço dela era R$ 24,99. E agora? A versão Shop Tour, dia das mães, R$ 19,99. A vista? A vista, em quatro vezes no cheque ou em cinco vezes no cartão. Moleza! Olha só as camisetas aqui, manga comprida, malharia pra você. Quem procura futsal pro filhão, pro papai, tem também. Isso, F1 Gold, topper, preço R$ 19,99, nas condições de pagamento que nós acabamos de falar. Muito bacana, isso pra você é futsal. Agora, Mizuno, eu tenho um convidado pra lá de especial. Senhor Roque, venha pra cá. O Roque é gerente de qual loja? Qual loja, Roque? Dessa loja. Dessa loja, Mega Shopping. Dessa aqui? Sim. Da Moca. Então, da Moca. Agora, Mizuno, o que nós temos de especial? Fala pra mim. É oferta especial da semana. Mizuno, temos Mizuno diversos modelos, a partir de R$ 49,99. Dividido? Sim, nas mesmas condições que o Celso acabou de citar. O preço tá bom aqui? Inigualável. É mesmo? Sim. Show de bola, é Mega Shopping. Vários modelos pra você, a partir de R$ 49,99. É um presentão, é barato. Então, venha pra cá, porque são vários endereços pra você. Vamos lá. SP Marketing, aqui, lá o telefone é 2475811, na Moca. Aqui, rua Doutora Almeida Lima, número 1135. Aqui é 2921600, tem também em São Mateus. Avenida Mateo Bey, número 2979. Lá é 6119922, na Lapa. Rua Jorge Schmidt, número 320. Lá o telefone é 38316513, e tem também em Osasco. Antônio B. Coutinho, 164. Lá é 36829431, é Mega Shopping. Tudo de bom pra você, pra mamãe, pro filhão. Tudo de bom. Venham buscar.